Exame de vista de graça numa ótica. Você acha que é bom? Eu vou te dar, como um exemplo, desse tipo de história, eu tenho várias. E o final é sempre o mesmo. O paciente chega no consultório dizendo que o óculos já não serve mais. A gente faz o exame completo e quando vai ver, está com a pressão do olho lá em cima. Normalmente, quando eu vejo esse tipo de paciente, a primeira pergunta que eu faço é quando foi o seu último exame de vista? Quando foi o seu último exame oftalmológico? O paciente me responde com frequência, ah, doutor, tem mais ou menos um ano, um ano e meio, às vezes dois. Aí eu pergunto, não mediram a pressão do seu olho? Aí o paciente responde, doutor, eu fazia exame em ótica, aquele exame de graça. Esse exame de graça na ótica, geralmente, ele não é feito por médico oftalmologista. Então, provavelmente nunca é medida a pressão do olho, muito menos feito o fundo de olho, que são os exames que dão o diagnóstico de glaucoma. Com frequência, quando a gente pega esses pacientes no consultório, esses que já fazem isso rotineiramente há vários e vários anos, a gente pega casos de glaucoma extremamente avançado. E como eu já falei em outros vídeos, glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Então, é muito triste quando a gente pega esse tipo de paciente no consultório, porque a gente, quando já está muito avançado, não tem o que fazer. Quando não é tão avançado ainda, a gente, obviamente, já inicia o tratamento para impedir que a doença progrida. Mas se o paciente já tem baixa divisão, já tem perda de divisão, essa perda, infelizmente, ela é irrecuperável. Então, exame de vista em ótica de graça não é legal. Não existe almoço grátis, tá? Então, esse exame de vista de ótica aqui é feito de graça para você. Na verdade, não é de graça, porque o preço que você pagaria pelo exame está embutido no óculos que você está fazendo lá. Porque isso, normalmente, é uma venda casada. Você faz o exame na mesma ótica que você vai comprar o óculos. Mas você não paga o exame, mas você paga o óculos. Então, pessoal, fiquem ligados, porque a prescrição de óculos, ela é um ato médico. Quem tem que fazer isso é o médico oftalmologista. E a gente, quando faz isso, a gente faz a prescrição dos óculos, a gente faz a medida da pressão intraocular e a gente faz a fundoscopia, que é para avaliar o nervo óptico, a mácula, os vasos sanguíneos da retina. Isso é com o médico oftalmologista. Isso não pode ser feito em ótica, muito menos por um profissional que não seja médico. Tá ok? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto